Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Grande Prêmio Brasil, segunda tríplice coroa. Miss e Sal JQM, 102 de índice. M.M. Tavares no treinamento. É da parceria Estude Maria Clara e Aras Jaguaruana. Uma filha de Mr. Jess Perry encortou na cartel. Por Corona Cartel, Aras Jaguaruana na criação. Comandante Eagle MRL, 94 de índice. A. Arteman no treinamento. Criação e propriedade do Aras Portofino. Um filho de Grand Eagle, AZZ, em Two Sick to Fly. Por Straw Fly Special. Royal Fantastic, 99 de índice. R. Rosa no treinamento. Pertence ao Aras Fazenda São José. Um filho de Fantastic Corona Junior, em She's a Royal Dream. Por Royal Streaking. Érico Braga, na criação. Dublin Verde, 92 de índice. A. J. Macedo no treinamento. Pertence ao Estúdio dos Amigos. Um filho de One Famous Eagle, em Orlivista. Por Nordic Only VM. Aras Vista Verde, na criação. In Your Eyes, WA, 97 de índice. S. Sampaio no treinamento. Criação e propriedade de Roberto Silvio Abdala. Uma filha de Good Dash Reason, WA, em Kiss Me For Me S.A. Por Corona For Me. A. J. Macedo no treinamento. A. J. Macedo no treinamento. E. Macedo no treinamento.